Esse aqui foi o grande sucesso do início A música Take Me Oh, yeah You've found that I'm the one Oh, you're gonna love forever You can kiss me all you want You can have me all the joy Call me true If you wanna take my heart Take me If you wanna take my heart Oh, I'm gonna take my hand If you wanna take my heart Oh, I'm gonna take my hand If you wanna take my heart Oh, yeah A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL